Nós conseguimos agora com o governador Mauro Mendes e o seu secretário, o vice-governador também, Piveto, e o secretário Rogério Galo, um motor que está estacionado aí, que é um gerador de grande potência, que está no Cefaz em Alta Araguaia. Estou indo buscar agora, a partir das 13 horas, como não doação, mas para sessão e uso. Por quê? Esses dias atrás nós ficamos com uma queda de energia de 8 horas. Um calor insuportável na cidade. O que acontece? Eu vou falar para a pessoa parar, deságua, com criança, fazendo comida, lavando roupa. Muitas pessoas da região nossa, todo mundo trabalha nas fazendas, chega em casa para chegar ao fim de semana e trabalhar. Então, o gasto se tornou maior. Aí veio diminuindo a quantidade de água. Por quê? Porque acabou a energia. E nós temos hoje um gerador, que, se Deus quiser, nós já vamos instalar agora em breve, que veio de custo zero para a prefeitura, corremos atrás, já vinha correndo atrás há muito tempo, porque eu fiquei sabendo desse gerador lá. E o Rogério Galo, secretário, juntamente com o governador, vice-governador, pode entregar para Alto Gárcio. Então, nós vamos buscar, contratar, ver um eletricista para mexer tudo essa parte, que ele está há algum tempo lá parado, para a gente pôr para funcionar. Acabando uma energia, nós já temos um gerador para dar continuidade no enchimento dessas caixas. Essas obras são de melhoramento aqui para o nosso município? Sim. Alto Gárcio, a gente sabe, é só você andar. É muita construção em vários lugares, muitas pessoas chegando de fora. Então, obras de asfalto, praças, PSFs concluindo, PA, que é o sonho nosso de montar um centro cirúrgico mais rápido, voltar a trazer. Nascer uma criança ou ter a pequena cirurgia. Então, está tudo encaminhado. Eu acredito que em breve, coisa de dois, três meses, nós já estamos bem estabelecidos. Isso aconteceu também com muita empresa irresponsável, largando nós na mão, com dinheiro na conta. Então, é erro de... Não vou falar só de empresa, que é nosso também, de administrativo. Mas, graças a Deus, estão tomando, retomando isso aí. Isso aí está acontecendo no estado inteiro, problemas, às vezes, com empresa, que não entrega a obra na hora certa ou que é aditivo. E a gente, é dinheiro público, a gente tem que gastar ele o mais corretamente possível, não gastar muito e ter umas obras de qualidade. Então, os asfaltos estão retomando, já retomaram tudo, alguns bairros. A Rua do T, que era aquela mais conhecida Rua 3, que antigamente era o buraco do Lesbão que dava ali, que nem um lixão. Tivemos que perfurar lá, eu vi, já há mais de metro para colocar pedras. Então, para dar uma qualidade melhor no asfalto para aquela população naquele bairro. Então, é trabalhar. Eu penso que a melhor maneira de mostrar para a população é que o dinheiro público está sendo bem usado, ter qualidade em água, qualidade em saúde, educação e continuar esse trabalho também na zona rural, onde está sendo bem feito, para a gente fechar 31 de dezembro com uma ótima administração. Esse é o sonho, onde eu agradeço todos os secretários e todos os funcionários, principalmente. Obrigado, pessoalmente.